Deixe-me ir Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os passarão se cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar Ouvir os passarão se cantar Se alguém por mim pergunta Diga que eu só vou voltar Ouvir os passarão se cantar Depois de mim encontrar Depois de mim encontrar Depois de mim encontrar Depois de mim encontrar Ah, depois de mim encontrar Ouvir os passarão se cantar Ouvir os passarão se cantar Tchidibilibilibilibilibilibilibilibilibibimbabon Tchidibilibilibilibilibilibilibomb Tchidibibimbom bom 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 E se você que você é um corpo Se você se enxівBenim used Se você queira assim um sol E se você gostar, se você gostar, se você gostar de fazer isso, eu não me engano. E se você gostar, 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 se você gost Bei mir bist du schön, bei mir hast du schön, bei mir bist du die schönste auf der Welt. Bei mir bist du nett, bei mir hast du nett, bei mir bist du schön, bei mir bist du schön. Bei mir hast du nett, bei mir bist du die schönste auf der Welt. Bei mir bist du nett, bei mir hast du nett, bei mir bist du dein Raff und Geld. Du schöne Mädels oben schon gewohnt, wenn wir kommen, wenn sie alle ausgekleben, hoch wie Boni. Bei mir bist du schön, bei mir hast du nett, bei mir bist du die schönste auf der Welt. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí